Olá, Mobografista! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, com vocês hoje, James Dantas. E este unboxing não seria possível se não fosse essa pessoa que tá aqui do meu lado. Carol, chega junto aí. Olha só, essa aqui é a Carol Jeffrey, popularmente conhecida como Mozão, né? Minha luz inspiradora a partir de agora. E o que é que acontece? Esse produto só chegou às nossas mãos por causa de uma ideia que ela teve e que a gente aproveitou num concurso global de Valentine's Day da Edifier. Ou seja, ele veio, né? Todo bonitinho. Então, a gente acha que ele veio da Edifier Brasil, mas a gente ganhou com a Edifier Global. E quais foram os fones que a gente ganhou, Carol? Foram dois pares de fones. Um rosinha e um verdinho. A gente ganhou o TWS1 da Edifier, né? Que é o fone que tá sendo muito querido pela galera que tá comprando agora, que tá sendo carro-chefe da Edifier, né? Um fone que tá numa categoria mais acessível e que ele vem com algumas coisas, algumas funções que são bem legais pra faixa de preço dele. E depois da vinheta, além de mostrar esse produto, a gente vai contar um pouquinho como foi que a gente conquistou eles. Então, se liguem aí porque vai começar mais um vídeo. E estamos de volta para falar como foi esse concurso da Edifier, né? Pra dizer a verdade, as fotos que a gente usou foram ideia dela. A gente tinha, né, começado literalmente na manhã e tudo mais, né? Aquela coisa do romantismo, que eram os primeiros momentos. E ela queria fotos de silhueta no polo do sol. Então a gente foi num local que é a prainha de água doce aqui da cidade. E munidos do celular e de um tripé e de um disparador bluetooth. A gente fez algumas fotos que ficaram bem fofinhas, bem bacanas. E que foram as fotos do nosso anúncio de namoro. As pessoas começaram a saber que estávamos namorando a partir daí. E foi uma repercussão bem bacana. Todo mundo, meu Deus, eu não acredito. É, nesse caso ele vai colocar as fotos aí pra vocês verem. Exatamente. Foi umas fotos com o Zenfone 5Z, né? E ela gostou muito. E logo depois veio o Valentine's Day, que a Edifier, né? Lançou esse concurso que você tinha que usar a hashtag EdifierValentines numa foto sua com o seu mozão e exaltando o amor e tudo mais. E eu digo, bom, você já tem essas fotos aqui, por que não usá-las? E aí eu marquei a Edifier e usei a hashtag nessas fotos de um anúncio. E elas foram escolhidas dentre todos os participantes, né? Já que é um concurso global. E aí quando eu contei pra ela, ela não acreditou porque ela disse que nunca ganhava nada na vida. Nunca tive sorte. E foi coautora desse negócio, né? Então, a partir de hoje, a gente chegou hoje, hoje de manhã, pode levantar a caixa, mas bem? Chegou hoje de manhã aqui, os dois pares, né? Foi até um e-mail chinês lá da Edifier que entrou em contato pra poder pegar os dados e tudo. Então, assim, coisa bem global mesmo. E aí a gente vai ver se o que foi enviado pra gente foi uma versão internacional da Caixa ou se foi a versão nacional. Mas como eu mencionei, eu suponho que seja a versão nacional porque a gente tem a Edifier no Brasil, né? E não faria sentido eles esperarem esse tempo todo pra enviar de fora, sendo que já tem o fornecedor aqui. Então, meu bem, o que é que a gente vai usar pra abrir essa caixa? A tão conhecida, a fecharinha do Boss. Então, vamos ver se a gente vai ter brilho com as embalagens. Hoje eu vou mudar aqui a câmera e vamos ver o que é que nos espera dentro dessa caixa maravilhosa. Sim. Então, pessoal, a Carol vai fazer as honras aqui de abrir a caixa. Como vocês podem ver, ele foi uma caixa da Mercury Shop, né? Que ainda não foi uma caixa bem aleatória. Até é interessante porque é uma caixa de Blackberry, ó. A caixa que vem embalando é uma caixa de Blackberry. Você vê que vem até a capinha de silicone, não sei o que lá. Então, assim, é um negócio que é bem nostálgico, né? Pra quem pegou a fase que a Blackberry concorria forte, que é uma marca, né, famosa, é um negócio que entrega a sua idade. Eu tô me sentindo meio idoso aqui, confesso, mas faz parte da coisa, né? Então, Carol, vamos fazer as honras de abrir a caixa. Só uma notificaçãozinha assim, eu nem sei. Eu nem sabia que esse Blackberry era uma marca. Você vê, ó. Ela totalmente aqui me entregou como idoso. E vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Ela vai passar a peixeira do unboxing aqui na fitinha da Edifier pra poder abrir o nosso conteúdo com bastante maestria, parecendo que tá aqui abrindo um peixe. E vamos lá. Olha só. Aqui tá o original Blackberry. Cadê a mãozinha pra fazer aquele efeito? Sim. Surpresa. Olha só. O que é que vem encontrar aqui? E o que temos aqui dentro desta caixa são os nossos dois fones. Olha só, vem uma apresentação diferente até. Uma caixa preta, olha só. Temos aqui o TWS1 verde, que é o meu. Coisa linda, maravilhosa. Porque eu amo verde. E temos aqui o TWS1 rosa, que é o TWS1 de mozão. E... Vira a parte de trás também da caixa, por favor. Vocês podem ver as especificações. Olha só. Vê a água digital em formato de exportação. Ele veio aqui. Ele tem as funcionalidades em várias línguas, né? Então, tem aqui o português do Brasil também. Ele tem aqui, né? Que ele tem um tamanho pequeno, com a mais recente tecnologia pra um ajuste perfeito. Redução de ruído. Bluetooth 5.0, né? Já é uma conexão bem mais rápida. E com a tecnologia Qualcomm APTX, que é um driver de áudio, né? Da Qualcomm, que é bem bacana. Ele entrega uma boa qualidade de som. E ele vem aqui com frequência entre 20... Hertz e 20 Kilohertz. É um fone... Deixa eu dar uma olhada aqui do lado... Toma, olha só. Ele é um fone que tem 24 horas de playback com as cargas da caixa, né? Você pode usar ele por 8 horas ininterruptas. E 24 somando as cargas. Ele tem o controle via touch, né? Ele também tem proteção IPX5. Então, resiste a respingos, a suor. Você pode usar na academia de boa. E vamos abrir aqui essa criança pra ver do que ele é capaz. Viu alguma coisa aqui dentro? Não, não veio nada. Nenhuma cartinha, nenhum agradecimento, nenhum tipo. Mas o produto já mostra aí que tem potencial. Então, Carol, pode abrir a caixa mais uma vez. Pra usar agora o poder das minhas. Que eu nem tenho. Pra retirar o plástico. Olha só que legal. E aí, vamos dar uma olhadinha na aparência deste belo fone. É só puxar. Isso. Olha só que beleza. A caixa é muito bonita. Depois você tira a da embalagem. Ele tem uns detalhes em preto aqui com a questão do APTX, né? Da Qualcomm. Embaixo tem alguma coisa? Não tem nada. E agora vamos revelar o conteúdo. Deixa eu tirar a fecheira do fundo. O protagonismo dela. Vamos revelar aqui o conteúdo. Olha só que lindeza. Temos aqui a caixinha do fone. Vem aqui no plástico. A caixinha é bem bonita, tá pessoal? Bem bacanuda. Ela tem um design compacto, né? Então, já dá pra ver que ela é de extrema qualidade. Vamos ver o que temos aqui dentro da caixa. Pra variar, temos as borrachinhas de ajuste. Que se ele não tiver na borrachinha maior, eu já vou trocar. Porque é o que encaixa melhor no meu ouvido. Temos aqui o cabo de força. Micro USB, né? Então é padrão. Acho que só algumas marcas usam fones de ouvido com USB Type-C. Essa aqui é micro USB. Veio aqui com um pacotinho de sílica dentro. Ou é carvão ativado? Ah, é um carvão ativado. Pra ele não ficar com cheiro dentro. Veio aqui com os manuais. Garantia, né? Aquelas coisas todas. E, por fim, um negócio aqui da Anatel que não vai ter muito sentido. Então, olha só. Cara, o meu bem, por favor, abre a caixinha. Vamos dar uma olhada agora nos fones, por exemplo, né? Ah, como você diz o barulhinho do consumismo, né? É, o barulhinho do capitalismo. Olha só, o plástico saindo. Pode ter essa desenho da Anatel também, né? A Anatel não tem mais nada que fazer aqui. Não vou ficar fazendo propaganda pra ela. Olha só. Cuidado. Pra não ficar pedacinho. Então, vou tirar. Olha só como ele é cuidadoso, minha gente. E aqui vamos agora. Abre a sésamo. Olha só que beleza, minha gente. Os fones muito, muito, muito bonitos. Eu não sei se eles já vieram com carga. Mas olha só como eles são bonitos. Eles são compactos, né? O sistema dele de controle é no touch. Então, eu vou ler o manual aqui pra ver como são os controles, né? Play, pausa, já tá aqui pra parear. Aquela coisa bonita. A caixinha, como vocês podem ver, Ela tem uma profundidade bacana. Olha só. Pra você colocar os fones pra carregar e tudo mais. Então, esquerda e direita. Olha só. Colocou aqui. É na base do magnetismo. Acende a luzinha. Acende a luzinha pra mostrar que ele tá carregando. Eu não sei com quanto de carga ela veio, mas a gente vai checar daqui a pouco. E vamos dar uma olhadinha aqui na questão do encaixe. Meu bem, eu vou passar a câmera pra você. Agora você pode me filmar. É porque eu não gosto de aparecer, gente. Mas ele gosta. Apareceu. Olha só. Aqui o músculo. Eu vou colocar o fone aqui no ouvido pra vocês verem. Ó, já dá um power on aqui. Vou colocar aqui do outro lado. Aí também mostra power on pairing. Vocês veem que mesmo que eu não tenha colocado a borracha maior, ele tá com um encaixe bacana. Tô balançando ele e não tá voando. Meu bem, isso aqui você pode até aproximar. Combinou com sua camisa verde. É, eu disse eu amo o verde. Deixa eu focar. Então, olha só. Focou. Vocês veem, né? Como é que o fone fica na orelha. Tem uma qualidade bacana. E pra finalizar esse vídeo agora, eu vou parear ele com o celular e vou fazer o trecho final mostrando a qualidade de captação do fone, ok? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, agora como vocês podem ver, eu tô com ele pareado. Ele veio com 85% de carga, o que já é o suficiente pra curtir. Já tava ouvindo algumas músicas aqui nele e a qualidade me surpreendeu. É uma qualidade excelente de áudio, bem equilibrado. Ele tem uns comandos bem simples, né? Independente do fone que você use, um toque ele pausa ou dá play na música. Dois toques ele avança a música e três toques ele volta a música. Se você tiver na ligação, é um toque pra atender, um toque pra desligar durante a ligação. E se você não quiser atender a ligação, é pressionar até ele cancelar. Vocês podem ver que o acabamento dele no ouvido fica bem bacana. É uma pegada bem confortável. Talvez eu nem troque a borrachinha porque ficou bem legal. E é um fone que é vendido no Brasil. Você não precisa recorrer à importação caso você não queira. A Airify, ela vende na loja oficial. É um fone que tá na faixa dos 300 reais. Pra muita gente pode parecer um pouco demais, né? Gastar tanto num fone. Mas eu particularmente, depois que comecei a comprar fones de qualidade, eu tenho essa filosofia. É melhor você investir num que você vá durar muito tempo com ele do que você ficar de 10 em 10 naquele fone do Camelot. E quando você vai fazer a conta, dá praticamente no mesmo, né? Então, sem falar que é um fone que já tem uma tecnologia Bluetooth bastante atualizada, que é a 5.0. É um fone que tem a proteção IPX5 também. Então, você vai poder ir pra academia com ele. Vai poder suar. E ele vai resistir. Ele não vai dar problema. Se você estiver correndo e levar uma chuva, um chuvisco, você consegue ir pra casa despreocupado, sem ter medo de dar algum problema. É só você não mergulhar com ele na piscina, né? Porque aí também nem milagre. Mas ele tem essa proteção a respingos, então você pode usar na academia despreocupado. E é um fone que tem seis opções de cores, né? Então, como vocês viram aqui, a gente recebeu a verde e a rosa, mas ele no mercado também tá disponível nas cores preta, branca, vermelha e azul, né? Então, talvez ainda não estejam todas disponíveis na Edifier Brasil, mas elas já foram lançadas globalmente. Então, é questão de tempo até chegar também aqui em terras brasileiras. E aí, o que é que vocês acharam da qualidade de áudio? Tá bacana? Vocês conseguiam me ouvir bem? Deixa aí os seus comentários com relação a ele, quais dúvidas vocês têm, que vamos tentar responder ao máximo. E muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Até a próxima. Obrigado, Edifier, por escolher a nossa foto e por nos dar esse presente. E até a próxima. Dá tchau, Moussa. Tchau. Olá, Mabirapistas. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vou passar você agora, não precisa de diferença. E que não precisa de diferença. E aí? Tchau, Mabirapistas. E aí?